O Cláudio, o Giovanni, o doutor Clávio, e são da Empresa Ambiental BR, e o ambientalista Paulo Leiro, vocês conhecem todos, tem uma usina de... de... de postagem, com postagem. O que me interessa deixar bem claro a vocês, é que hoje a empresa está negociando essa área aqui do município, que é a área da AMBEP. Quer dizer o seguinte, negociar ela, o que nós estamos fazendo? Nós temos hoje uma intenção de negócio estabelecida com a companhia, e estamos estudando a área. Estamos em fase de pesquisa da área para ver as viabilidades e tudo mais. Nós vamos passar, antes de esse negócio ser concretizado, nós vamos passar por todas as exigências necessárias para que a atividade seja desenvolvida. Então, quer dizer o seguinte, a empresa, junto com vocês, junto com a sociedade, junto com todos os órgãos, junto com o poder público, nós queremos fazer um trabalho de muito sério, em primeiro lugar, um trabalho muito sério. Nós queremos estudar muito bem a área, o local, para que a gente possa se instalar aqui com outra tranquilidade e desenvolver a nossa atividade. A empresa não vem para cá para fazer um investimento e depois perder isso, tem uma consequência negativa. Isso jamais a gente iria fazer um tipo de negócio dessa natureza. Nós estamos trabalhando no contrato. O contrato hoje está comigo. Eu estou desenvolvendo esse contrato, vou passar ele, quanto mais for necessário, vou fazer esse trabalho em cima do contrato. Para quê? Para que a gente esteja precavido de todas as seguranças jurídicas necessárias. Nós somos uma solução para empresas do município e fora do município. Nós fazemos o processo inverso, nós fazemos o processo de retirada de resíduos da água, limpeza da água, devolução dessa água limpa para o rio, numa qualidade inclusive melhor do que a própria qualidade da água do rio. É simples. Nós vamos ter sempre duas linhas, uma linha de orgânicos e uma linha de... Meu óculos está ruim. Uma linha de... não está bem focado. De inorgânicos. Essa linha de orgânico e essa linha de inorgânico. Se o despejo que nós vamos pegar de um terceiro for orgânico, uma indústria alimentar, por exemplo, ele vai entrar por essa linha. Se ele for inorgânico, ele vai entrar pela outra linha. Nós vamos ter um equipamento de altíssima geração aqui, uma centrífuga. Para os senhores terem uma ideia, ela pesa, o peso estático dela é 15 toneladas. É um equipamento gigantesco. E ele trabalha com altíssima rotação. Então, se entrar um despejo que tenha sólido de suspensão, uma água lá entra, o que que vai acontecer? Ele entra dentro dessa centrífuga, ela joga a água para um lado, limpa já e sólido para o outro. Então, entrou o material orgânico, vai passar na centrífuga e vai cair aqui numa caçama de lodo orgânico. Esse lodo orgânico, o laboratório vai lá, checa. Está ok, ele pode ir para a agricultura, para uma área de compostagem. É adubo. Tiramos o material orgânico e usamos com adubo. Se for inorgânico, ele vai entrar por essa mesma linha aqui, fecha essa, entra por essa, passa na centrífuga, vai para uma caçamba, esse lodo vai para um aterro de resíduos industriais que ele gosta, de terceiros, porque ele é inorgânico. Ou então, ele vai para a brendagem, que é uma mistura com outros materiais poluentes que contém óleo, faz a mistura e vai para queima e fornos de cimento. Hoje já tem, todas as indústrias de cimento do Estado já utilizam isso, é interessante para eles, a cinza que sai dali, é incorporada no cimento e como ele tem um teor energético, ajuda na queima, fazer o clínico, ou fazer o cimento. Ou seja, não é nenhum tipo de exílio sólido, o único exílio sólido, volto a afirmar, o que nós vamos ter é o que nós tiramos da água. Muito bem, eu vou passar aqui para a linha orgânica, para vocês só seguirem a linha orgânica. Passou na centrífuga, ele vai para um flotador, se tiver óleo e graxa animal, vai ser retirado. Esse óleo e graxa é vendido para empresas que têm graxaria ou para empresas que fazem biodiesel. Hoje já é matéria-prima para fazer biodiesel. Tem empresas imensas já instaladas no Estado que utilizam ele para tirar o óleo animal ou vegetal. Passou para isso, ele vai para uma lagoa de equalização, que é um imenso misturador, tira por bomba, mede a vazão para fazer controle. Então, eu já dirimei dúvidas pelo simples posicionamento da empresa ao lado de um chave, de um maraúdo ou de um banhado e ao lado do rio. Isso por si só já traz a nós um comprometimento com a comunidade. Esvaziando todas essas dúvidas, e eu já estou na segunda reunião aqui, já estou quase doutor em tratamento de efluentes, orgânico. Então, eu acho que eu consigo, de certa forma, expressar o meu sentimento. E eu entendo também, assim como o Araújo colocou, essa questão da comunidade que está preocupada, isso é extremamente positivo, e mostra também que a comunidade já tem uma consciência única. Eu não conheço outro município que tem tanta atividade na questão ambiental como o Montenegro. Isso é bom, porque também isso mostra o resultado do trabalho da gente que vem de anos. Então, é interessante e é extremamente positivo. Então, assim, eu acho que o momento agora é o momento de esclarecer, tirar dúvidas. Mas, assim, em posse alguma, eu estou falando, Paulo Roberto Leir, em posse alguma, fechar as portas. Eu não concordo com isso. Então, isso eu quero deixar bem claro. Mas, também, a gente não pode simplesmente agora, bom, ficar neutro e não se posicionar e não posicionar. Então, eu acho que o momento é esse, e a empresa está aí para esclarecer. E eu entendo assim, primeira questão, a unidade da Antártica, a Unidade da Antártica, que está desativada, que eu lembro, assim, ainda quando eu era bem jovem, que todo mundo falava que a empresa tinha um sistema de tratamento único, modelo, referência nacional. Está todo ele lá. Então, é uma pena aquele material estar lá, estou se degradando, já muita coisa foi perdida, mas a estrutura, como foi colocado aqui, que é de concreto, basicamente concreto, está lá, intacta, perfeita. Eu acho que é só ativar e, de repente, entrar com a tecnologia de ponta que foi esclarecida aqui a pouco. Então, assim, eu, particularmente, não tenho medo nenhum, né, muito pelo contrário, eu acho que é uma empresa que é bem-vinda, tá. Ela vem, assim, só para somar o município, tá, e resolver problemas da região, que são problemas crônicos e, assim como, né, o Tenente Araújo colocou, são problemas que nós geramos no nosso dia a dia, tá. E uma coisa, assim, que é grave aqui no município, tá, e que a gente vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde, é a questão da destinação do esclarecimento local. Olha, por que nós estamos fazendo isso tudo lá? Temos prédios destruídos, praticamente, só ficou a parte interna. Nós não temos que avaliar isso, não conseguimos avaliar ainda. Nós temos duas estações, uma ETA e uma ETE, que nós não conseguimos entrar ainda, então, tirando tudo, passando maçarico em tudo, entende? Até na tubulação de incêndios, os caras levaram. Então, nós temos que avaliar isso aí, isso aí tem um peso muito grande. Depois, nós vermos a capacidade de tratamento que existe lá, e o que nós vamos ter que complementar para atingir esse padrão que nós colocamos ali. Somente a partir daí nós... Mas eu posso adiantar, assim, alguma coisa. Terreno a gente sabe, a área a gente sabe, agora o investimento é um, digamos assim, que é um chute, mas dá para falar alguma coisa, assim, como o dobro do valor de aquisição da área. Uma área em torno de sete milhões era o que estava... É, né, tá aí. Isso é que foram uns 14, aí. 14, menos o sistema de investimento é o que está a operar para avaliar mesmo. Mas é, em torno de 14, em torno de 14. É, considerando o laboratório, etc., mas olha, pode ser um pouco para menos, uma também pode ser um pouco... Mas 21 com a área de terra, 21 com a área. Não, não, 21 ninguém falou em 20. Total é, não, isso aí, não, mas... Não, mas o dobro, não mudou o investimento dele. Sete milhões de áreas, sete milhões de investimentos, já, mas a decoração... Sete milhões de investimentos, pode ser um pouco para menos ou para mais, dependendo do que nós conseguimos aproveitar ali, né. A empresa chegou a procurar alguma outra área aqui na região que pudesse ser implantado todo esse trabalho, toda essa estrutura, ou foi escolhida a Ambev por causa da estrutura que já existe lá? Nós temos que... A Ambev, para nós, é muito interessante por causa da estrutura já existente, né. E algo que está parado a tempo, né. Nós sabemos que outras empresas negociaram com a Ambev e, no final, foram embora. Teve grandes fábricas de imóveis, enfim... Para nós, ela se adequa por quê? Tem uma ETA e tem uma ETE. Tem um rio próximo, podemos tirar água dele, podemos tratar e largar água nele. E, em termos de estrutura, de nível de comunicação, rodovia, né. Está bem servido, dá para sair para tudo quanto é lado, né. O município tem uma estrutura de ensino aqui, que a gente pode fazer convênio e nos fornecer pessoas. Tem escola técnica aqui, enfim. É uma área industrial. Está dentro de uma área industrial. Ou seja, tudo nos levou a dizer que esse aqui é um bom lugar. Esse é um bom lugar. Dá para fazer um investimento aqui. Como é que chegaram a Montenegro? A empresa pesquisou antes? Não, nós conhecemos essa região aqui. Nós trabalhamos no Estado inteiro. Eu, particularmente, conheço o Estado inteiro em termos de estrutura de empresas, etc. Para te dizer a verdade, eu acho que há anos que eu cruzo uma vez por semana. Ele também, né, todos nós conhecemos. Aí, uns dias, passando ali, é aquele evento. Bom, mas é grande. Nós não precisamos de tudo isso em termos de prédio, de estrutura. Tem muita estrutura de prédio ali que, durante anos, nós não vamos ocupar. Esse valor de investimento, 14 milhões previstos, isso é próprio da empresa? Tem parceiros? Como é que está isso? É empresa e banco. Sim, tem financiamento, então? BNDES? É, estamos vendo se é BNDES, se é caixa. Aí, ó, é a taxa. Um bota para cima, outro bota para baixo. Aquele que melhora nos der a condição, né? É um investimento pesado. Com o retorno, vai, em vez de pegar agora aqui, depois começar a ter algum retorno, um ano, um ano e meio, dois anos depois. Dois anos depois de iniciado, já retorna esse valor? Não, vai começar a ter um governo e um investimento pesado, imobilizado.